Me dá as imagens dos veículos recuperados lá em Andradas, por favor. Olha aí, ó. Você vê aí uma caminhonete, uma Hilux. Você vê ali uma máquina agrícola em cima do guincho. E lá atrás uma outra caminhonete. Se não me engano é uma F4000. Ela sim foi recuperada. Essa caminhonete aí, ó, que tá com o motor aberto. Ela foi recuperada pela polícia militar. São imagens de ontem à tarde na MG455 em Andradas, aqui no sul de Minas. Quero, inclusive, agradecer a Rosângela Granato, do Andradas, hoje. Que esteve lá e acompanhou de perto o momento que a polícia militar recuperou essa caminhonete. Que havia sido roubada. Roubada, não foi nem furtada. Ou seja, o dono foi vítima de assalto em Poço Fundo. E aí, essa outra caminhonete que foi apreendida, ela estaria fazendo a escolta do veículo roubado. Belo trabalho da PM, hein? Roubaram aqui em Poço Fundo. Já estavam lá em Andradas, com uma máquina na carroceria. Certamente achando que passariam despercebidos, mas não deu. Rodaram bonito nas mãos da PM. Põe no Cidade. Os três veículos foram apreendidos na MG455 em Andradas, no sul de Minas. Um deles é essa caminhonete, que segundo a polícia foi clonada. Em cima dela, um maquinário agrícola, que os investigadores ainda apuram se também seria produto de roubo. Já dentro dessa outra caminhonete, que é o terceiro veículo abordado pela polícia, os militares encontraram uma arma de fogo. Indícios que levaram três homens para a cadeia. A polícia militar montou uma ação na MG455 para abordar um carro que poderia ter ligação com crimes na região. Os PMs foram para a rodovia, mas não conseguiram encontrar o veículo denunciado. Foi aí que a caminhonete, com a máquina agrícola, passou pelos militares e foi abordada. Ao puxar os detalhes do veículo, os policiais descobriram que ele era mesmo roubado. As placas eram diferentes às que constavam no registro. Com a suspeita de que a caminhonete seria clonada, os policiais conseguiram levantar as informações de que ela havia sido roubada em abril deste ano em uma propriedade rural de Poço Fundo, a 160 quilômetros de Andradas. Quem a dirigia era um homem de 45 anos que foi preso em flagrante, mas ele não estaria sozinho. Diante das imagens e câmeras de segurança, a gente percebeu que haviam três pessoas juntas. Um que chegou antes ao local, em um veículo F4000, e outros dois que chegaram em uma Hilux de cor prata. Esses outros dois homens de 37 e 45 anos seriam comparsas do motorista que transportava o maquinário agrícola. Eles também foram presos. Agora a polícia quer descobrir se o trio estaria envolvido em uma série de roubos de veículos no sul de Minas. Ao procedermos à verificação desses veículos que estavam no local, foi percebido que essa F4000 foi tomada de assalto, produto de roubo, em data pretérita na cidade de Poço Fundo, além de conter as placas adulteradas. Um revólver calibre 22 foi encontrado escondido na segunda caminhonete apreendida. Com ele, estavam sete projéteis de munição do mesmo calibre. Quando estávamos realizando a busca na Hilux, de cor prata, foi encontrado num compartimento falso, embaixo do porta-luva da caminhonete, um revólver calibre 22, municiado com sete munições. Os suspeitos foram ouvidos na delegacia da cidade. Segundo eles, as caminhonetes seriam usadas para levar a máquina agrícola para o interior de São Paulo. Os três veículos foram levados para um pátio credenciado ao Detran. É, faltou eles explicarem o porquê dessa caminhonete roubada, que inclusive já tinha sido até clonada, o porquê deles estarem com aquela caminhonete. Aparentemente entregaram a nota fiscal da máquina agrícola, beleza. Mas e a caminhonete? Como é que eles justificam? Uma hora eles vão ter que falar e a gente vai acompanhar. Legenda Adriana Zanotto